Boa tarde, Espírito Santo! Sexta-feira, bem-vindo! Dia de piradinho, daqui a pouco a gente vai dançar com a galerinha da terceira idade. Muito fofa a matéria. Mas vamos começar, gente, com uma operação quente que rolou, né? Nessa madrugada de manhã também, numa casa noturna de Vila Velha. A polícia estava atrás de droga, arma, foragidos da justiça. E, gente, realmente tudo isso foi encontrado. E mais, hein? Até carro roubado estava estacionado ali em frente à boate. Alguns frequentadores não gostaram da presença da polícia e ameaçaram até a fogo na boate. Luciana Light, no LED! Já era dia claro e a fila de clientes que passariam pela checagem da polícia civil ainda era longa. O alvo da operação desta madrugada foi uma boate na orla de Itaparica. 70 policiais civis e 30 agentes da Guarda Municipal de Vila Velha trabalharam em conjunto, desde as duas horas da manhã, em busca de foragidos, drogas e armas. O procedimento de checagem foi igual para todos os clientes. Primeiro foram as mulheres, depois os homens. Eles são colocados nesta fila. Aqui passam por uma revista e encaminhados para a delegacia móvel, onde é feita a checagem de documentação. Qualquer irregularidade constatada, eles são autuados e logo encaminhados para o presídio. Toda a estrutura móvel da polícia civil foi montada na frente da casa noturna, que tem capacidade para 1.400 pessoas. Ninguém saiu sem passar por revista e pela consulta no sistema. Alguns veículos foram averiguados e armas foram apreendidas. Um carro roubado no último dia 15 foi recuperado. Durante a operação, houve um princípio de tumulto. Segundo a polícia, parte dos frequentadores tentaram sair à força. Outros teriam ameaçado atear fogo na estrutura. Uma intervenção foi feita e dois clientes chegaram a ser atingidos por bala de borracha. Um foi socorrido e encaminhado para o hospital Antônio Bezerra de Faria, com um ferimento no braço. O outro ficou com a panturrilha esquerda machucada. Segundo os representantes do local, a abordagem da polícia foi truculenta. A gente está sendo contra o modo que eles agiram. Tacaram bomba, tiram de borracha de fora para dentro. Ou seja, quem estava lá dentro, pegar pegou. Entraram com bomba de feito moral, mandaram todo mundo deitar no chão, sentar no chão, com a mão para cima. A gente aqui é uma empresa séria. Tudo legalizado, todos os alvarazes, vocês que devem ver, os alvarazes estão ali dentro. Entendeu? A gente não é contra isso. A gente está sendo contra o modo que está sendo feito. Clientes também reclamaram da abordagem, mas declararam que ações como essa são necessárias para que se mantenha a ordem e a segurança. Eu vi que chegaram já atirando, acertaram um cara lá que estava perto do banheiro, praticamente no peito, uns dois. E o cara caiu lá, sangrando. Você acha que foi necessário isso ou não? Acho que não, com certeza não. Não precisa de agressão, tudo é conversado. Está certo, tem que fazer mais vezes ainda, eu acho. O advogado da boate declarou que a casa apoia a operação policial, mas diz que ela foi mal executada. E a gente esperava realmente que a ação da polícia fosse um pouco mais organizada e menos agressiva. Mas o cofre estava cheio, né, gente? Resultado dessa operação, 25 pessoas detidas. E entre os motivos aí tem desacato, mandados de prisão em aberto, galerinha lá que estava fora da cadeia curtindo o baile, indulto também. Nove armas, sendo revólveres e pistola .40 e nove carros com restrições. Aí vem falar que a operação teve abuso. Há controvérsias, é o seguinte, realmente, bala de borracha, o cara estava com a perna toda lá machucada. Eu me pergunto cadê a imagem, imagem de monitoramento, porque aqui eu sei que ali tem um poste de vídeo, ali que tem câmera filmando, para mostrar de fato que tumulto foi esse e como que foi a abordagem da polícia, porque aí a gente poderia mostrar e comentar de fato. Agora, uma operação que surtiu resultado, que eu acredito aí, e eu espero que ela seja estendida também para outras boates, também na zona nobre da cidade, porque a galerinha entra com bala também em balada chique, não é isso? Tem gente que anda sem carteira, então não é só aonde que tem funk nem nada disso não. E um detalhe, uma ação conjunta com o batalhão de trânsito, porque não adianta também só ver... Tem arma lá, a arma estava dentro do carro. Agora, tem gente que sai dali mamado na cachaça e comete atrocidades no trânsito. Então eu acho que também tem que fazer uma operação mais desenvolvida nesse sentido. E nós mostramos aqui no Ronda há 15 dias a prisão de três jovens. No dia que isso aconteceu, gente, os policiais comemoraram, já que dois dos bandidos tinham acabado de completar 18 anos, vocês vão lembrar. Mas para a surpresa de todos, ontem esses mesmos jovens foram presos. Ou seja, eles ficaram um pouquinho tempo na cadeia, que eu já imaginava isso, e voltaram para o mundo do crime. E a polícia está enxugando o gelo, Rodolfo. Graças a Deus completou a maioridade. Para a gente até é um prazer, quando se completa 18 anos, a gente até comemora isso. Na teoria, a pena para os dois seria maior, eles ficariam mais tempo na cadeia. Mas podem acreditar, isso não aconteceu. Os rapazes ganharam a liberdade no dia seguinte. E mais, eles não largaram o mundo do crime. Pelo contrário, para a surpresa de todos, principalmente da polícia, os mesmos rapazes, na companhia de outros, foram presos ontem. E mais, eles invadiram uma casa e fizeram uma família inteira refém. Eles invadiram hoje a casa de uma senhora de idade, entraram lá, pediram para a senhora ficar em silêncio, mantiveram essa senhora como refém. Várias outras pessoas também. E fizemos o cerco, foram aproximadamente umas 8, 10 viaturas, vários policiais. E tivemos êxito em localizá-los. Gente, não tem nem um mês isso. A gente mostrou aqui para vocês na hora. Eu ainda comentei assim, agora você vai para a cadeia, mas a gente vai ficar por muito tempo. Não deu outra. Aí você vai culpar a polícia, que ali o Cabo Porto está direto aqui dando entrevista. Esse cara trabalha pra caramba com a equipe dele lá na SER e tudo quanto é lugar. E está aí mostrando que novamente prendeu os mesmos garotos que tinham acabado de completar 18 anos e estavam aterrorizando uma família. Aí eu me pergunto, aí a justiça que está lá abarrotada de pilhas e pilhas de processo, por que quando leva um menor desse para uma unidade de internação, não deixa nem completar 45 dias? Não ficam nada, gente. É passar a mão na cabeça dessa molecada que não quer nada com a vida. Tô de sato cheio disso, hein? Deus me livre. Ó, e mais violência que tem que registrar aqui no Ronda, porque dessa vez foi uma tripla tentativa de homicídio. Três jovens assassinados juntos, um lado do outro, ó, em Cariacica. O que chama a atenção, gente, é que esses criminosos ainda marcaram os corpos desses garotos. Rodolfo. No corpo dos três rapazes, marcas de espancamento, todas muito parecidas, como se fossem um sinal deixado por quem cometeu o crime. O triplo homicídio aconteceu na rua São Francisco de Assis, em uma região conhecida como Boneco Branco, em Flechal 2, Cariacica. Djalmo Mendes Faria, de 18 anos, teve sete perfurações. O Ilombreno Conceição Silva, de 20, teve oito. A última vítima não identificada teve 14 perfurações. Até estava sonhando aqui, achando que era uma tentativa, né? Falei errado. Foram assassinatos mesmo. Três mortos inacreditáveis. E essas marcas, gente, nos fazem refletir o seguinte. Será que agora tem uma espécie de criminoso, tipo o Serauquilha, mas não? Só que não. Mas que agora está marcando as vítimas todas de um modo igualzinho. E que isso é muito estranho. Eu não tinha visto ainda. A gente vê vítimas amarradas, detalhes. Tinha um palhaço do mal tatuado num desses jovens. Não importa o que eles são. A situação é que estão passando rodo e a gente está de braços cruzados. A gente como todo, todo mundo, sociedade e autoridades. Hoje é dia de piradinho, hein? E, gente, está muito engraçado. Eu e ele, Jean, fomos lá no baile da terceira idade. Caímos no forró, dancei, suei horrores. Vocês querem ver? Eu também, mas aguento estar aí, porque antes eu quero dar um recado da MRV. Um recado bacana. Pessoal, olha, vamos falar de coisa boa mesmo agora. Que quando tem um complexo residencial, gente, com uma localização privilegiada, num bairro totalmente planejado, para garantir o seu conforto, a segurança, facilidade de acesso. E, além de tudo isso, ainda te oferece muitas opções de lazer. Sem precisar sair de casa. Olha, pode saber que é lá, na MRV, que tal seu grande sonho e sua vida vai virar uma felicidade total. Por isso, gente, que os lançamentos da MRV no portal Mestre Álvaro, ali no bairro Colina das Laranjeiras, estão fazendo tanto sucesso, que além de shopping, supermercado, faculdade, tudo que você precisa por perto, ainda tem aquela beleza da Mata Atlântica em volta aqui, né, do condomínio. Porque isso aí é qualidade de vida. Você quer viver nesse paraíso? Então, garanta já o seu AP de dois quartos, com opção de suíte e pagando mensais a partir de R$ 299,00, e entrada parcelada em até 36 vezes. Já viu que facilidade como essa? Olha, então corra, porque as obras estão aceleradas. Liga agora mesmo para o 4.004, 9.000, 4.004, 9.000, ou acesse mrv.com.br. Oportunidade assim não se perde, viu? Vamos, 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 vem, vem, Bruninho, vamos dançar, que vamos de piradinho, porque essa galera aqui tá melhor que eu. Tô com 28 anos, tinha uma senhorinha lá de 89, que tinha um tchau, mais burinho que o meu. E dança horrores, gente. Então, solta piradinho na tela pra gente. O negócio trem bom aqui demais. Hoje, estamos curtindo o baile da terceira idade do Clube Arte Vila Velha. É, hoje, no Ronda, você vai curtir o baile da melhor idade. Você acha que não tem pegação aqui no forró da melhor idade? Pede aquele casalzinho pra dar um beijinho. Um beijinho, beijinho. Tá sozinha aí? Tô. Namorado vem, não? Não, vai vir daqui a pouco. Dô a sorte também. Ele vai vir, então? Lógico que vai. Por quê? Não, porque eu achei a senhora muito bacana, me interessei. Para com isso. Deixa eu trocar um telefone. Menino, você tá doido. Você vê como é que é o negócio, né? A Débora, todo mundo sabe que tá solteira. Eita, solteira. Peraí, peraí, olha só. Amigos. Amizade colorida, hein? Amigos mesmo. Todo mundo amigo. Eita, lascou o beijo. Aí, amizade, falei. Não é que Jean leva a gente pra dançar, Ah, só tá dando os galdas. Tá lindo ele, né? A gala. Pimenta. Pimenta não, pimenta não. Pimenta não. Pota pimenta nele. Vamos lá, com essa aí. Essa tem outro peixe. Coisa de peixe. O que que tá faltando pra arrumar um namorado aqui? Menina, come. Homem não tá assim, muito feliz. Muito fácil, irmão. Tá meio difícil. Tá mesmo, vamos conversar aqui. Deve estar discutindo relação agora. Esse aqui é o vovô ostentação. Entre essas três véias. Aqui. Oh, desculpa. Pera. Não, não, não. Tá vendo aí? Tô falando. A Débora. A Débora ninguém pega, não. A Débora ninguém quer. Vem pra cá, meus amigos. Tem quatro mulheres pra cada homem. Celso. Cezinha. Rogerinho. A gente vai brincar com vocês aqui, fazer alguns sorteios. Eu tô com o bolso cheio de viaga. Pra sortear pra vocês. Vamos cantar um bingo. Você lembra também que eu tô com uma rima de uma dentadura aqui. Hoje o bicho vai pegar, hein? Prazer, tudo bem? O senhor tá bonito aí. Ele tem uns negocinhos aqui, dourado. É, mas isso aí é... É tudo ouro. Tudo ouro. Beijo na boca é mais gostoso? Lógico. Aniversário dele é hoje. Oh, parabéns! 89 anos hoje. Parabéns pra você. Essa data que ele dá. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Dona Maria e seu anselmo de 91 anos. Namora, minha filha, bota chifre pra caramba. Meu pai, eu que achando que o povo aqui tudo é santo. Que só tinha traição, traição no baile funk. Só. Isso aí é fogo. E a senhora no meio. Então aí, né? Ah, meu pai, abafa. Ó o meu futuro namorado já arrumou uma, ó. Eita, Lele. Por onde eu vou. Tchau, tchau. Tchau, amor. Vou embora, mate o velho. Por Deus saber, por onde eu vou. Mate o velho, mate o velho. Mate o velho, mate o velho, mate o velho. Mate o velho, mate o velho, mate o velho. Mate o velho, mate o velho. Mate o velho, mate a filha. Onde é o relógio tão parecido, velho, viu? Muito bacana, mas olha, um lugar de respeito, um lugar saudável E que eu desejo, assim, olha, visita em Clube do Arce Lá no Ibis, em Vila Velha, quarta-feira rola esse baile, começa 4 horas da tarde E aproveitando também, peraí, que a Fátima que eu encontrei lá, Cezinha Diz que tem baile lá no Bacocas, em Guarapari, domingo, das 2 da tarde até as 6 Você que também tá quase terceira idade, velho, aguarda lá um lugar bom pra dançar E pra juventude também, pra aprender com esses, né, assim, esses jovens Pra gente poder curtir a vida de uma forma bacana Recado pra você, meu amigo, vem pra cá, bota o Banestes, que é sempre nosso companheiro Você é aposentado ou pensionista do INSS Sabe que o Banestes tem sempre os melhores produtos pra você? Você tá precisando de crédito? O Banestes tem a solução com o crédito consignado Banestes Você sempre vai conseguir a melhor taxa do mercado E ainda pode parcelar em até 72 meses Se você quiser mais informação, gente, fechar negócio Vá até uma das agências do Banestes Que é aqui, gente, é o Banco do Espírito Santo E intervalinho rápido, porque no próximo bloco tem um flagrante pra você de um assalto A gente já volta, é rapidão Ronda tá de volta e ontem nós mostramos aqui O assalto a um posto de combustível de Vila Velha Criminosos já chegaram armados e roubaram os frentistas Só que um policial civil passava pelo local, viu a cena e trocou tiros com os bandidos O policial acabou ferido no pé e um dos bandidos morreu no local e o outro acabou preso As imagens dessa ação foram divulgadas agora no Olho Vivo São exatamente 10 horas e 23 minutos O policial civil é este senhor de camisa listrada Ele caminha tranquilamente em direção ao lava-jato do posto No canto direito podemos ver um grupo de frentistas O bandido chega a pé usando um boné e vai em direção aos funcionários Por este outro ângulo é possível ver o exato momento que o assaltante chega Veja que o criminoso usa uma jaqueta preta e anuncia que está armado Os frentistas entregam o dinheiro e o homem sai Quando se afasta das vítimas, o policial dá voz de prisão e começa a troca de tiros As pessoas correm pra ver o que estava acontecendo A perseguição e o tiroteio duraram cerca de um minuto Quando todos voltam para o posto, o policial aparece na imagem novamente Mancando ainda com a arma em punho Lamentável ver essas cenas se repetirem todos os dias E a galera ali trabalha com medo A comunidade em volta E esses moleques estão realmente aterrorizando mais uma vez aí Todos os dias na sociedade Mas vem pra cá que eu quero falar da super novidade da coroa Inovando sempre pra você, gente Lançando aí um produto com a nova embalagem Já pra ficar chique, bonita E complementando também a linha Campinho Embalagens criadas por um designer profissional aí Que se inspirou nas pedras preciosas E a Campinho é uma das melhores águas aqui do nosso estado E acabou de ampliar a sua linha Com esses refrigerantes aqui de baixa caloria Porque temos a Campinho Lemo, de limão E também a Tanja, de tangerina É um sabor, gente, maravilhoso Você tem que experimentar Sempre escolha a água Campinho Que é garantia de você estar bebendo Uma água de qualidade Você já conhece essas daqui Água natural, água gasosa E agora tem essas novinhas, gente Parecem diamantes Só compro dessa porque a água Campinho Tem embalagem inspirada nas pedras preciosas Tudo fica brilhoso, bonito, né? Break rapidão E a gente volta com boa tarde da galera Até mais! Oi, Débora, boa tarde Queria mandar um beijo para as meninas Minhas amigas Eliane, Vanessa, Lê, Priscila, Neia Mãe, prima, tia Um abraço para todo mundo E Débora, beijos! Boa tarde para a Débora e para o Jorge Bicho Para toda a equipe da tribuna Eu gosto da reportagem do Jorge Bicho Jorge Bicho Todo o Jorge Bicho, é? Vamos aí! Não dá para competir com o Jorge, não Gente, se você estiver assistindo Te zoou a Chicarina, hein? Beijo para todo mundo Aliás, aquela menina Fala mais que eu adorei Arrasou! Beijo para o Jorge Bicho Meu amigão Deve estar em casa Daqui a pouco tem TM2 E vamos para o Facebook aqui Quis-te é Carla Cardoso Débora, rindo demais de você aqui dançando Adoro ver o ronda Fiquei ser animada demais Valeu! Beijo para você e para a galera de Campo Verde e Viana, hein? Beijão! Super curti! Ingrid Rezende Boa tarde, Débora Manda um parabéns para os meus filhos Zana e Pablo Que fizeram aniversário dia 5, dia 12 de outubro Beijo, felicidade Te adoro, linda Beijo para vocês Parabéns atrasado Mas valeu, né? Valeu Mandeu os parabéns Rutiléia Ramos Olá, Débora Hoje o meu príncipe está completando 11 anos Manda um beijo para ele Pois ele está aqui na expectativa esperando Está lá fazendo pose Beijo, felicidades Show! Não ouviu o nome dele, mas tudo bem Ellen Kellen Olha, hoje eu e os alunos da Escola Coronel Olímpico E fizemos um passeio pedagógico aqui na tribuna Foi mesmo, hein? Conhecemos todos Amamos principalmente conhecer você, Débora Obrigada, além de linda e simpática Essa daqui é a Ellen Fez aniversário ontem que ela falou parabéns para você Tem a professora Núbia E até mandar um beijo para a galera Adoro as visitas aqui A galera pode agendar a visita também na tribuna das escolas Ó, a Luana Rodrigues Postou o seguinte Galera do Coronel Olímpico de novo aí, ó Débora Diva, linda, super educada Conversou, falou um pouco sobre sua carreira Enfim, amor de pessoa Teve o Gabriel que me entrevistou aqui nessa mesinha Gente, eu adoro essa interatividade com as crianças Com a galera do colégio, com os jovens, com os adolescentes Sério mesmo, podem vir visitar Um beijo especial aqui que Cezinha Nossa cinegrafista aqui pediu Para mandar para o grande mecânico A vancine de Santo Antônio E eu tenho um beijo especial também para o garçom Patrézio De toda a galera lá do restaurante japonês Do Shu, do Shopping Jardins Atendimento top, com rodada lá dupla E para o meu amigo da pizzaria Parlor Do Shopping Praia da Costa O Gil Lá de Vila Velha, gente Que pediu para mandar um alô para a galera toda A equipe dele E agradecer então para os alunos, gente Olha, ficamos por hoje Foi demais Essa semana mais uma aí com a gente Voltamos na segunda E fechamos o Honda Bota mais música aí para a gente dançar Já que para apagar o mico Seu Elcio lá do Clube do Arce Obrigada Porque lá a gente não tem só forró não Tem Black 7 dia 25 Tem Rock and Roll Tem tudo Vamos dançar E deixar a vida fluir Com tranquilidade e muito amor Fui 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 Fui